É boa Você tá contente, o cara deve tá passando pelo inferno ali Cara, eu tô salvando a vida dele Eu não sei se você salvar a vida de uma pessoa não, Leão Eu não tenho certeza, eu não sou médico pra ele, não sei E aí galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá de volta aqui a pedido de vocês Pro Surgeon Simulator Dessa vez, em vez de só matar o paciente Eu vou colocar um coração nele É o seguinte, a ideia aqui é fazer uma série pro canal Não sendo totalmente noob no negócio Mas enfim, conseguindo salvar a vida dos pacientes É o que a gente vai fazer agora A gente vai selecionar aqui a operação E vai pro primeiro paciente que precisa De um transplante do coração Isso é complicado Eu tô muito médico, tá gente? Eu fiz um curso de medicina, sei lá Foi uma coisa tipo Aquele que você faz em uma semana Só que foi pra médico Aí eu já tô me considerando, tipo Tira isso daí Já tô me considerando bom o suficiente Pra poder operar as pessoas Agora eu vou... Tira a mão da... O que você tá fazendo, monarque? Eu tô com a minha mão presa, monarque Monarque, solta aí Eu acho que isso não é um lugar muito bom Pra você perder o relógio não, velho Não, a minha mão tá presa A minha mão tá presa Saiu Cadê meu relógio? Eu não sei, mas o cara agora sabe horas É, tá ali dentro dele Esse é o verdadeiro relógio interno do corpo É o relógio biológico Não, porque ele é digital Boa, boa, monarque Boa essa, cara Boa, boa Então, cara A gente vai baixar isso aqui agora E vai... A gente vai baixar a mão aqui É meio complicado segurar as coisas nesse jogo Eu não vou mentir pra ninguém E agora a gente segurou a coisa que a gente precisava segurar Eu não posso soltar isso aqui, não Senão, tipo Vai ser muito difícil pegar isso de novo O que a gente vai fazer com isso daqui É começar a cortar aqui as tripas Não, isso daqui são... Qual que é o nome disso aqui, monarque? É a caixa torácica É, a gente vai cortar as... As vértebras, não As... Costelas Costelas, é isso o nome Valeu, monarque Pô, você tá sabidão, cara Você é bom mesmo, cara Vamos lá É, aí a gente... Ai, eu tô tirando sangue do cara A gente tem que cortar esses trecos aqui Sem tirar muito sangue do paciente Porque se o paciente perder muito sangue Ele, tipo, morre, tá? Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas qual é o objetivo? A gente tem que fazer um transplante do coração, cara Você tem que tirar o coração dele e pôr o outro É, o outro... É, tem que tirar o ruim e pôr o bom Que tá dentro da caixinha ali, ó Tem que pôr o novo E onde tá o coração dele? Não consigo ver Tá na caixinha... Ah, não, então Eu tenho que tirar os órgãos Tá? É isso que eu tô... Tá difícil quebrar esse... Quebra os vagabundos Pronto, quebrou Não perdeu muito sangue A gente tá bem ainda Agora só... Ah, tem um aqui embaixo Quebre osso Quebra... Quebra osso Cara, que droga Ossos que se recusam a quebrar Não tira sangue do cara, não Ah, consegui, beleza Tamo bem, tamo feliz Tamo alegre, tamo contente, cara Olha como é que a vida é boa Você tá contente O cara deve estar passando pelo inferno Cara, eu tô salvando a vida dele Eu não sei se você salvar a vida de uma pessoa não, meu Eu não tenho certeza Eu não sou médico, velho Não sei Olha lá Tá tendo... Cara, eu fiz o curso... Eu fiz o curso de uma semana Eu posso... Agora eu posso operar até a cabeça, velho Vamos lá A mim não? Tem nada pra operar aí, né, monarque? Ah, vamos lá Vamos lá Vamos lá Quebra... Isso, tamo bem pra caramba, hein Ah, não contava com a minha astuce, hein Ah, sigam-me os bons Ah, foi sem querer, querendo Ah, não, esse é do Chaves Deixa pra lá É... Ai, desenho errado Ih, o sangue tá caído Para de cair, sangue O sangue tá caído devagar Então eu vou deixar o sangue diminuir sozinho Não tá muito rápido mesmo Droga, aumentou Pronto Cortei tudo ali Peraí, como é que eu paro o sangramento? Eu não preciso mais de você não, treco Agora eu posso pegar isso daqui, ó E tentar parar o sangramento com isso Mas eu tenho que pegar primeiro É isso daqui que para o sangramento? Não sei, a gente vai descobrir agora Toma uma injeção disso aqui, meu amigo Pronto, parou o sangramento Beleza Tamo bem aqui Agora a gente tem que tirar esse osso aqui dele Não, cara Eu sou muito médico Fala sério, velho E agora a gente tem que tirar uns órgãos que Sei lá, não precisa mais Tipo, quem precisa de pulmão? Eu não preciso Solta pulmão Isso, pronto Tira Pra quê? Tem dois Quem precisa de pulmão? Eu tenho os dois deles Eu não tenho jeito de... Tem que chegar no coração, cara Tem coração? Pega por baixo Não, tem que tirar, cara Tem que tirar tudo Nossa Eu peguei um pedaço de osso Não, não é isso que eu quero Eu quero pegar o pulmão Sai, pulmão Ninguém te quer, não, pulmão Ninguém precisa respirar aqui, não Oxigênio é overrated, cara Vamos lá Droga Eu tô conseguindo tirar esse pulmão Pulmão vagabundo Sai, pulmão Tirei Pronto Nossa Eu coloquei o pulmão em cima do bisturi Eu vou precisar do bisturi Deixa eu tirar o pulmão daqui Pronto Beleza Tamo bem Agora eu tenho que pegar o bisturi E cortar o estômago dele fora Vai ser uma coisa meio complicada Isso é um bisturi Isso daqui parece ser um bisturi Pega o bisturi, médico Pega o bisturi, Leon Caramba, hein Uma semana de treinamento Vamos lá Na verdade, não Eu brinquei Eu não fiz treinamento pra médico Eu sou autodidata Que é melhor ainda Tá? O dia que você precisar de uma operação Opa, cortei Droga Larguei o bisturi lá dentro Como é que eu tinha esse bisturi daí? Como é que eu tinha esse bisturi daí? Peguei nó, cara Eu sou muito ninja de bisturi, véi Fala sério Será que já dá pra tirar o pulmão O resto já? Abaixa Abaixa a mão Abaixa a mão Cara, controlar essa mão aqui Tirei Não sei o que é isso Mas eu tirei É o fígado E agora eu tenho que tirar Essa parte branca dele aqui, né? Você tem que pôr de volta as coisas, né? Não Eu só preciso do coração Tem que pôr nada de volta Droga Droga Tá muito difícil tirar as coisas aqui, cara Vai, tira isso daí Ah não, não dá Eu vou ter que cortar Minha mão tá presa Minha mão tá presa Solta minha mão Solta minha mão Solta minha... Soltei Tá, eu tenho que cortar Essa coisa branca então Deve ser isso Vamos lá Eu não tenho certeza De como fazer todas as coisas, tá? O importante é que a gente vai salvar a vida Ô mão, fica parada a mão Eu tenho síndrome da mão alheia, cara Não é possível Aquela mão fica batendo na própria cara Sabe? Existe uma doença, cara Ai! Levanta a mão, vagabundo Levanta a mão Agora a gente vai inclinar isso aqui assim Vai pôr aqui de lado E vai tentar cortar o que tiver ali embaixo Não, precisa inclinar mais ainda Pronto, assim Corta 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 Beleza Já dá pra tirar o que eu quero tirar? Vamos ver É um, é dois, é três Tira esse... Tira esse treco branco daí Meu relógio! Aê! Já peguei o meu relógio de volta Só que eu não consigo tirar o treco branco, véi Não sai esse treco daí Não sai, cara Tira o coração, véi Qualquer um consegue pegar esse coração Não, mas eu tenho que tirar tudo Eu tenho que tirar O que que tá escrito no jogo? Tenho que matar o cara Não, eu li na internet Uma instrução que eu tenho que tirar tudo Eu não tenho certeza Tá, eu vou tentar tirar o coração então Tá? Só porque o monarca tá falando Vai estragar tudo esse cara Vai Pega Pega Tô bem Peguei, né? Tá na minha mão, não tá? Tá na minha mão Tá na minha mão O que que é isso? O que? Tem que cortar o coração pra tirar ele? Tem Ah, por que o pulmão não precisa cortar? Ah, o pulmão não serve pra nada que é porcaria O coração é mais complicado Você vai matar o cara, véi Soltei o coração Levanta a mão, levanta a mão, vagabundo Ih, tá sangrando, droga Parou o sangramento Cadê a seringa que parou o sangramento? Parou o sangramento, vagabundo Para Para de sangrar que eu tenho que te salvar Pronto, beleza Agora Eu não vou seguir Eu tô seguindo a instrução do monarca E vou tirar o coração direto Tá, galera? Esse coração ruim dele aqui Que não presta Eu vou colocar o coração bom Se não funcionar É porque o monarca Deu o de que errada É culpa dele Esse vídeo vai ser estragado Pela influência malévola do monarca Mas se for verdade Eu não consigo tirar esse coração Beleza Oh Some daqui, coração Ninguém te quer Vamos pegar o coração bom agora, rapaz Tá achando o que? Abre, abre, abre caixa Não, não Caiu do chão Caiu do chão Como é que eu Como é que eu pego o coração? Não, não Volta aqui, coração Não Se meu coração Não sei porquê Oh, e esse foi um fracasso pra vocês Mais um No próximo episódio A gente não vai escutar o monarca Isso tudo aqui foi por causa dele, tá? Tá E é isso Se você gostou desse vídeo Joinha e favorito Se você quer que essa série continue E que eu tente finalmente Colocar o coração no cara Deixe aí nos comentários Se você não tá inscrito no canal Se inscreva E curta E compartilha esse vídeo no Facebook Até a próxima Foi um fracasso Desculpa Desculpa, mãe Por isso que eu não sou médico, tá? Você devia pedir desculpa Pro cara que você matou ele Não, ele tá vivo ainda ali, ó Como que alguém tá vivo? Olha os sinais vitais dele, ó O coração dele que resolveu pular Da banca Ah, não dá Volta aqui, coração Cara Ô Como é que eu Não dá Tira essa estante aí, velho Não dá pra puxar isso, não Não dá, desistante Vamos ver, então Não dá Ô Coração Volta aqui Peraí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não É, se você tem que tirar o pulmão de alguém Você não consegue arrastar Tchau Tá Tchau Não para com isso Tô triste Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau.